Dona Maria e Sr. Vigílio continuam na praia com irmãs de Dona Maria, curtindo uma boa praia. Música Vá mais uma! Vou ter o que fazer não, se for lá aqui! Pega mais uma! Pega mais uma, né Fabinha? Nem beba, bichinha! Música 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 Estamos aqui na beira da praia, olha para todos aqui, olha, pode ser uma coisa dessa minha gente, não pode, deitada na beira da praia, no sol, meu Jesus misericórdia, que festa é isso, hein? Tá beba, você não bebe festa? Música 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 o negócio aqui é assim ó ó Opa é agora que a gente vai meter a pança para comer Olha as Maria que não toma banho mas gostam de água viu Deus que lindo vai gostar de água Essas gostam de água viu Estão tudo pumba Olha Estamos aqui de família Olha quem está aqui olha Anabel Cerrou Até a merda de boa aqui olha Olha Laurinho ali olha Laurinho Cheirinho Gente vamos agradecer aqui ó a Rose que mandou mais um salgado um bolo para o Vigília Todo mundo no celular Ai rapaz otário no celular falando com o marido né Eu sei vocês duas é cruzamante o marido é ela Até a Vilma está aqui olha Meninas gostosa da família Santos está por aqui viu As gostosa da família Santos está por aqui e aqui olha as minhas amiguinhas que amiguinha do peito E aí O que é que você tá aí é moleque Bora pra cá cadê a Maria E ali são os gatinhos Um A A E Tchau. . 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